E aí família, sem maldade? Agora a caixinha, o bagulho é potencial, a diferença, né tio? Gosta mais aí pra todo mundo ouvir, pra todo mundo participar, vai ser bom. Pode deixar os caras intimidados e choque-drama. E aí, que começa? E aí, viu? Coloca o vídeo aí que eu consegui. Tô esperando sair um bom bom, então o bicho aí é mão, esse bicho é baixo pra mim. Tá mais alto aí? Vem cá, mão pra cima, família! Trape de qualidade, trape, trape de qualidade. Trape de qualidade, trape, trape de qualidade. Trape de qualidade, trape, trape de qualidade. Ei! Você entendeu, ó. Você entendeu? Você entendeu? Eu não entendi. Esse flow é roubado, igual você ganhando de mim improvisado. Hoje e agora, eu não sei, eu prevejo o futuro. Foda-se, meu mano, vou fazendo verso bom. Você sabe que o pensamento não é claro, né? Esse eu vou fazendo tipo yin-yang. Esse é o bug. Você entendeu? Vou lançando na proposta. Não é bang bang, aqui não é bang bang. Não é para oeste, cuidado, vem tiro nas costas. Ó, e ele aqui não é eu. Você entendeu que pra mim isso é comédia. Minha rima desde o início, eu priorizo pra depois te matar na estratégia. Não dá me entender, eu vou descender. Seu corpo no chão, que eu tô mais prático, mano. Eu que sou o japonês, que começou fazendo flow de asiático. Que porra é essa? Vai tomar no seu comando, rimando comigo. Você me estressa e o apolo já chega. Rimando e o seu crânio, ele atravessa cabala. Você vai pra bala, sem entender o que você pativaria. Não é bang bang, é big bang. E você refuta a sua própria teoria. Porque se é um lixo, mano, tá ligado? Rimando agora. Você vai vendo que a polo já chega na batalha, mano. E seu crânio entora. Você nem minha sacou. Nem deu pra entender o que você falou, moleque. Só sei que eu olho pra sua cara, parece um pai zuro do Shrek. Barulho pra batalha, ei. Gente, vocês ouviram as rimas? Vocês sabem já, né? Barulho pro Zé Luê. Barulho pro Apollo. Vamos, galera, que o tempo não começa. Vai lá, cachê. Solta o beat. Solta, solta, solta. Ei, família. Eu não quero enxergar nesse grito que o outro nem teve, mano. Amigo, ô, 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 ô. Quero ver matar ele. Quero ver matar ele. Ei. Quero ver matar ele. Ei, 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 ei. Quero ver matar ele. Ei. Quero ver matar ele. Ei. Quero ver matar ele. Ei, 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 ei. Aí. Mano. E mano, no beat. Pode rimar, pode rimar, pode rimar, faz os seus versos aí. Porque pra mim você é um lixo, sabe que ele vai vir no capricho, você não vai ser, você não vai construir. Cala a sua boca. Calma aí, deixa eu me atingirar. Como é isso? Bora. Tranquilão. Vou voltando fazendo improvisação. Cê não entendeu porque agora cê quer metricar o meu flow, então um gesto com sua mão. Eu tô tranquilão. Sabe, parceiro, que pra mim é leste, a casa é a zorra. Eu não peço pra fazer o urro, sou emicida. Peço pra fazer e orra. Ó, tô fazendo o verso. Cê não entendeu, vou lançando no proceder. Corra, matei o céu, é. Corra, Apolo, agora cê já pode correr. Cê não vai subir e verter, seu freestyle é patético. Cê é idético. Sinceramente vou fazendo o verso bom. Tipo o Urner jogando em campo sintético. Ó, essa cê não vai pegar. Infelizmente agora, ô Fusca. Cê tá de azul apanhar que nem Fusca. Eu sou privilegiado, prêmio Cusca. Barulho, barulho. Terceiro, 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 terceiro. Não é em Paris que você começa. Aí, tio, terceiro round de Apolo começa naquele formato, certo vídeo, cachorro. Cês pedirem o terceiro, batida, todo mundo com a mão pra cima daquele formato. Principalmente o meu terceiro KS ali, ó. Uou, 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 uou. Não pode falar merda, não sei se for o Sante. O que vocês querem ver? Sante! O Sante se aposentou pra falar merda lá na ponte. O que vocês querem ver? Sante! O que você se aposentou, irmão? Volte para nós, Sante. Ó. Ih, ih. Aí. 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 Não deu pra entender o que cê fala no incentivo. Falou uma pinta feia. O seu verso não é corrosivo. Uai, desmata mano na quebrada todo dia. Igual no cível. Piada faz piada. Fumina. Foro positivo. Eu até errei. Tudo bem. Mas e da inteligência nós abusa. E quem dera ser rimassa igual isso. E eu cantasse igual o Cazuza. Mas não faz. Maluto. Sem maldade. Porque pra mim cê é um lixo. No freestyle cê não traz originalidade. Pode pá. Foi da hora que cê veio corresponder. Só que agora eu não faço igual o Cazuza que cê falou. Mas isso cê consegue fazer. Se cê conseguir cê pode cobrar de mim. Vou lançando cê tá à toa. Antes de falar do que eu posso no falso. Primeiro eu olho pra sua pessoa. Papo reto é crujão. Crujão. Você não entendeu vai pra sujão. Porque agora você é um cuzão. Deixa o grito da plateia. Respirando enquanto vou depositando ideia. Cê é um cuzão. Não abusam. Dos versos cê falou que eu sou crujão. Só que você é o Dexter. Eu te cobro. Eu sou o intrujão. Na verdade é o contrário. A história é porque você é o hilário. Mas não é você que sabe fazer métrica na estética. Por isso eu vejo a oportunidade. Você é o Dexter. Pode pôr rima. É poderosa. Do tipo machista. Que não quis deixar o laboratório ficar da cor rosa. Ó esse episódio cê não assistiu. Falo pra tu. Eu era pequeno. Não ficava brisando em mistério igual Scooby-Doo. É. Eu também não ficava brisando nesses desenhos. Sinceramente. Rimando. Eu vou mostrando meu desempenho. Cê não entendeu. Se você pra mim é só um palucu. Cê só me ganha com seu transmão. Scooby-Doo Dudu Ye-Doo. Scooby-Doo Dudu Ye-Doo. Vou lançando nessa sessão. Dudu Dudu Ye-Doo. Referência do Eduardo. Dudu Dudu. Facção. A trinidadade. Aí. Só que cê não entendeu. Que rimando com a polo aqui você comete palha. Cê cê tá o Eduardo Tadeu. Tá. Deu seu tempo na batalha. Mano rimando com o trigo agora. Cê não entendeu o que é esse palpite. Porque você é só Tadeu comentarista. Eu sou Oscar. Te enterro Schmitt. Ele que começou. Te pôr Schmitt. Vou fazendo que não tô entendendo nada. Acredite que a ambulância te atropela na quebrada. Não foi salvo. Olha vou lançando no argumento. Foi bom. Foi da hora a trocação. Mas já passou o primeiro tempo. Aí tio. Da hora. Onde é que eu tinha barulho pra não cansar vocês. Tá ligado? Só vou pedir a votação. Aí. Porque começou pra quem terminou. Barulho pro Apollo. Barulho pro WM. Apollo. WM. Faz barulho pro Apollo aí tio.